Menos de 15 dias para a data que é considerada pelo varejo a vice-campeã nacional de vendas, o Dia das Mães. No Vale do Aço, os lojistas não perdem tempo e já se organizaram para cativar o público. Para o comércio, o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano depois do Natal. Em Coronel Fabriciano, as vitrines já chamam atenção para a data. Miriam é proprietária de uma loja de roupas. Ela disse que a decoração em rosas vermelhas foi estratégica para lembrar os clientes sobre a importância da data. E com isso, a expectativa de vendas é boa. Nós até antecipamos, né? Nossa vitrine já está aí, começamos ontem com essa vitrine nova. Então ele vai ter uns 18 dias para estar comprando, vindo comprar seus presentes. Segundo o Sindicato do Comércio do Vale do Aço, as expectativas de vendas para este ano estão positivas. Isso porque a variedade de produtos e o horário estendido no comércio na semana que vem pode alavancar as vendas. Para mais de 500 lojistas pesquisados pelo Sindicomércio, nós vimos o sentimento dos lojistas, em primeiro lugar, é o horário ampliado. O Sindicomércio entrevistou mais de 500 comerciantes. O levantamento apontou que 85% deles acreditam que as vendas para o Dia das Mães este ano serão melhores quando comparadas com a mesma data do ano passado. As roupas e os calçados ainda estão no topo da lista de presentes. Através da pesquisa foi o que nós vimos o sentimento dos lojistas de 100 a 300 reais. Com isso é bom que você saiba que você vai comprar um presente das mães, um valor de 100 a 300 reais, você encontra um mix de produtos muito grande e com isso demonstra também que a maioria das pessoas vão querer presentear a pessoa que mais ama, que é a mãe. Os produtos de perfumaria também estão entre os principais itens buscados pelo consumidor para presentear no Dia das Mães. Esta vendedora afirma que entre os itens mais vendidos estão os perfumes e hidratantes e que as compras parceladas são um grande atrativo para conquistar o cliente. Exatamente. O parcelamento entra, é bem acessível, o pessoal gosta bastante disso, do parcelamento, porque muita gente gosta de vir comprar bastante, compra um kit, compra dois, compra três, compra para a mãe, compra para a avó. Nos dias 11 e 12 de maio, o comércio de rua ficará aberto de 9 da manhã às 8 da noite. No dia 13, sábado, o funcionamento das lojas será de 9 da manhã às 5 da tarde.